Eu sou o Santa Cruz e foi perguntado à direção sobre um líder que precisava, o técnico José Teodoro, o cara que gritasse, o cara que comandasse, e você surgiu naturalmente como esse possível líder para a Série C. Teve um peso na minha contratação, precisava desse cara realmente vestiário, e eu venho desempenhando, mas com muita cautela, cheguei bem tranquilo, e claro que nas oportunidades devidas eu me coloquei presente, mas de uma forma muito natural, muito tranquila, e estou galgando o meu espaço com méritos e aos poucos. Dizem que quem ganha se cobra mais, e agora o Campeonato Brasileiro da Série C, a cobrança vai ser maior em cima do bicampeão pernambucano. Até é interessante uma frase do Zé, em questão de que nós ainda não ganhamos nada, o jogador tem que trazer isso para ele, de se inspirar, não que nós não ganhamos, nós ganhamos e ganhamos muito num dia maravilhoso, mas a frase é já passou, nós já temos que vivenciar um outro campeonato que é dificílimo, eu disputei ano passado e sei o peso que é, mas eu confio plenamente que a gente vai fazer um excelente campeonato e que a gente vai conseguir o acesso. Aliás, uma competição que começa daqui a pouco, por uma semana, é necessário esquecer o que foi feito até agora e concentrar totalmente na estreia de 27. Digo, esquecer de certa forma, que nós fizemos muitas coisas boas, principalmente na reta final, no segundo turno, foi muito bom, muito produtivo, então é continuar galgando essas coisas, é lógico que a gente vai ter coisas a melhorar, em todos os sentidos, tanto lá atrás como no meio na frente, e o Zé vai lapidando isso para a gente chegar realmente muito forte e consolidar mais uma conquista, que é o fundamental para o ano, a nossa meta no ano é essa, então a gente vai em busca disso. O Zé é realmente um favorito para a Vale, é quem joga aqui, que pega um público de 40, 50 mil e treme na Vale. Nós temos o peso do nosso torcedor, temos o peso da nossa qualidade, mas é muito cedo para dizer que é favorito, nós somos e trabalhamos muito para chegar bem, é isso que eu digo. Ô Wagner, ainda sobre a conquista, eu te perguntei logo depois do apito final, você está muito feliz, empolgado, enfim, já deu para assimilar o que é ser vencedor pelo Santa Cruz? Olha, são proporções assim, tem gente do Brasil inteiro que me liga, tem amigos realmente que eu não falava há muito tempo que viu isso e falou que foi maravilhoso, foi bárbaro o que nós fizemos, que ninguém esperava, mas hoje ainda a gente está voltando ao normal, né, porque a gente realmente teve esse tempo aí de folga aí e foi muito bom conviver e abraçar, e ser abraçado por muitos torcedores aí na rua, todo mundo parabenizando e agradecendo pelo título, então a ficha vai, está caindo em questão do título, né, mas para a nossa realidade de futebol a gente já tem que estar lá dentro e já fazendo tudo de novo, bom e melhor. Vocês ganharam aí o Pernambucano, desbancando inclusive duas equipes de Série A, para essa Série C, tu acha que o time está bom, dá para ganhar com esse time ou precisa de reforços, como é que está atuando? Confio plenamente na nossa equipe, no elenco, quem joga, quem não joga, quem nunca teve titular absoluto, o Zé já deixou isso muito claro em todas as preleções, toda vez que ele está com a gente, é realmente quem tiver melhor que vai jogar, e eu acredito que nós estamos preparados sim para fazer o melhor campeonato possível e conseguir o acesso. Beleza, obrigado, vai!